Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar as formas de pagamento nos produtos no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com o seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, nós iremos no lado esquerdo, na opção canais de vendas e vamos clicar no botão loja virtual. Será então aberto a página de temas e o que nós vamos fazer é vir no nosso tema que está como tema atual e do lado direito, clicar no botãozinho de três pontinhos. Ao clicar, será aberto um menu e vamos escolher a opção editar código. Será então aberto a página dos arquivos do nosso tema. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo superior, vai ter uma barra escrito filtrar arquivos, que é a barra de pesquisa. Nós vamos clicar e então pesquisar pela palavra buy, que seria B-U-I-Y. Então, nós vamos pesquisar pela palavra e vai aparecer o arquivo buy-bottoms.liquids. Nós vamos clicar e será então aberto o arquivo de buy-bottoms, que seria os botões de compra. E o que nós iremos fazer é vir até o final do arquivo. Então, temos aqui o arquivo e vamos descer até o final, até a última linha. E lá na última linha vai ter uma linha em branco e aqui nós vamos clicar na última linha, lá no final, e dar um enter para apenas deixar um espaçamento. E o que nós iremos fazer agora é acessar o site host2b.net, o link dessa página está na descrição. E aqui tem um selo de formas de pagamento. Então, o que nós iremos fazer é vir nesse selo, abaixo na opção script e vamos clicar no botão, clique aqui para copiar o script, basta clicar, o script será copiado. Vamos então voltar para o Shopify e na linha que a gente deixou em branco, vamos dar um CTRL V para colar. E com isso ele vai adicionar então o script de formas de pagamento. E aqui vai ter diversas formas, então Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, Amex, Diners, Boleto e Pix. Se você quiser remover alguma, por exemplo, Hipercard ou Elo, você consegue simplesmente vir aqui na opção onde tem ícone Elo e depois fim ícone Elo. Basta você selecionar as três linhas e apagar e vai remover o ícone em questão, por exemplo, remover o Elo. Se eu quiser eu posso selecionar as três linhas onde está Hipercard e apagar o ícone do Hipercard. Fica ao seu critério. E aqui também tem o texto de formas de pagamento. Então no começo do script você já pode ver aqui o texto forma de pagamento e por padrão ele está com a cor branca. Mas se você quiser, você consegue alterar o texto de forma de pagamento a cor para outra cor, por exemplo. Aqui tem o campo onde está escrito Color, que seria cor, e escrito White, que seria branco. Se você quiser, você consegue alterar a palavra White para outra palavra, como por exemplo Black, que seria a cor preto. Então eu alterar a cor aqui de White, que seria branco, para Black, que seria a cor preta. Então agora o meu forma de pagamento vai ficar com a cor preta na página de produtos. E após fazer isso, então basta vir no lado direito superior e clicar no botão Salvar. Prontinho, agora já foi salvo com sucesso e as formas de pagamento já foram adicionadas dentro do meu Shopify. Então agora se você acessar qualquer página de produto, então eu vou abrir aqui uma página de exemplo, vai mostrar embaixo do botão as formas de pagamento e as bandeirinhas. Estão aqui Master, Visa, Elo, Hipercar, Max, Diners, Boleto, Pix. Então vai mostrar todas as formas de pagamento que você colocou e se você remover alguma, ela não vai mais aparecer aqui. Então com isso agora você conseguiu adicionar corretamente as formas de pagamento disponíveis dentro da sua loja da Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!